O que é que você vai passar de fase? Vamos passar de fase? A gente vai ir na fase da torre Vamos para a torre É uma fase da torre Na fase da torre Vamos lá em cima do pato A gente vai ir na fase do céu A gente vai ir na floresta A gente vai ir na floresta Vamos para o céu Vamos para o céu Vamos para o céu